É lá que mostra os 4 bagulhos que você pode fazer com itens, sabe? Tem Shop, Market, Team Storage e Personal Pronto Vale a pena Isso daí vale a pena Olha, coisa cara sim Scott voltou Então deu haste Que saudades, tu tá aí correndo, seu cusão Vai lá pra parede Nossa, tá enquadrando Eu não tô vendo haste Uhum Então como é que tu tá andando, mano? Como é que você tá fazendo essa reição? Nossa, deu dano Eu não estou vendo? Não estou vendo? Você está pintando Eu sei que O que é isso? Eu sei, eu entendi. Que ele não dá pra mim. Vamos botar tudo também. E o tu pai? Oi? Cooldown. É que preparado. Não? Estava gravando nossas pérolas. As suas pérolas gravaram tudo. Muito bom. Foco do vídeo, né? Tchau Olha o Merckxar está dançando. Estou esperando que o Dalva voltar. Está sem nada. Já esteve com algo? Você perdeu o pass. Foi empurrada na hora. Genial. Falta 20 minutos. Moleque, Sucrilis é a melhor larica da história. Papo reto. Quem discorda não sabe o que está perdendo. Não consigo opinar, Scott, porque eu nunca tive larica. Mas fome? Cara, mas se você estiver com fome, comer os Sucrilis, é a vida. Larica é fome. Aquela fome incontrolável. Meu Deus, fica correndo que nem uma maldita. Eu perdendo os pés, desgraça. Nossa, que bocado do caralho. Sabe o que você está perdendo? Eu estou correndo, Gamaldita, que ficam os bichinhos parados. Me irrita. Eu ando um pouquinho feliz. Ficam os bichinhos parados. Eu sinto que eu não estou fazendo nada quando eu estou parado no outro lugar. Olha o DVD de Deus. Ele fica quase na mesma cela. Ele anda duas assim, no máximo. E hoje a Kitashi que subiu com um doidinho lá que era Crier 3, Kurama 3, Sage não tinha bola de neve. Por que? O cara de UK. Será que... exatamente. Será que ele tinha... Não, pô, claro que tem. Ele botou Ice Blast no 15, Ice Spike no 15, aquele outro lá que... Gust no 5, sei lá quanto que ainda vão botar. Botou aquele outro também, Ice Bolt, Ice Bolt no 15. Arregaçou, botou um na árvore só pra falar que tinha uma árvore. Dois na barreira. A barreira dele era assim, a deles. O que é que eu vou fazer agora? A barreira dele era assim, ó. Que isso, hein? Passou de três células, é amigo. Passou de três é amigo? Que nós mata, né? Que nós mata, né? Que a gente mata, né? Que a gente mata, né? Mano, isso dá muito estresse. O que é que isso faz? Isso é pra você, hein, pai. Que reclamou que... Nunca recebeu ali um race, pra olhar. Esse race aqui é pra você, pai. Corre negado. Pô, que legal? O ático quebrei o link. Você acha? Sim. Eu vou acampar ali já. Eu acho que não fio da puta. Mas e aí, Deusa, como é que você se sente aparecendo no canal caso você desce? Sinto ótimo. Sentindo que a fama tá vindo? Eu sempre sinto. Mais fama do que você já tem, né? Porque você ama Deusa. Vou me achar em flagrata. Eu só não sabia que eu não podia viver sem você antes. Porque eu não tinha noção da sua existência. Agora que eu sei que você existe, eu preciso te ter, entendeu? Vou falar alto lá, meu velho. Sem dinheiro, sem Deusa. Eita, nós. Trulou, trulou total. Trulou demais. Sem dinheiro, sem Deus, rapaz. Sem dinheiro não. Você vê, né? Seja o melhor de hoje em dia. Eu tô nem querendo. Tomar cuidado. Ah, não. Freeze. Eita, voltei, voltei, voltei. Tudo é assim. Eu, freeze, espero um pouquinho. Eu vou tomar tanto. Nossa. De novo não, mano. De novo não, mano. Pelo amor de Deus. De novo não, mano. Pelo amor de Deus. Tchau. De novo não, mano. Eu vou tomar algo assim. De novo não. Tchau, você tá? Eu não vou tomar algo assim. Eu não vou tomar algo assim. Eu vou tomar algo assim. Eu realmente vou tomar algo assim. A gente não vai fazer de proteger a deus ou não a prova vambora, vai chutar desse cubo aqui debaixo. Ah, eu gosto daquele, aquele é divertido também. Ah, só vamos fazer quando for fazer a arma, né putz. Mas é legal. Meu, o cara veio pra dar um fade em nós. Tô apanhando, caralho. Assim que é legal. Agora é quebrar o quê? Aquelas vinhas? Vou botar o Ice Lock. Obrigado amor. Bate de cajada aí. Vamos fazer um, como chama aquela aí, que ele dá forma de aumento, não sei. Vou pra cá, pra trás já. Pra trás já esse outro. Se consigo, melhor que eu. O cara quebrou quantos deles? Brilhando. Primeira vez que o nosso Cristal quebrou antes. Ah, tu joga no controle né, isso é muito doido. Ah, teu nose canto. Ch 훑e. Você é muito middle o seu nível durante a움. Um cara quebrou as destino de novo. Por favor, aja. Tratinha vai. Over 다음에, insignificante fazigements... Bom dia. Agora, eu tenho falta quebrou. Obrigado.